Bebe e Produz A casa da mãe Hoje já te fez tomar no rão de tua família Agradeço a Deus porque ele deu saúde Caso no apiteu e a mente a mente acude Entra só na roda mesmo estando do outro lado Estamos aqui de novo Você é nosso povo É mais um ano novo E não vos desejamos Bebe e Natal Bebe e Natal Bebe e Natal Bebe e Natal Hey Muita delicadeza, porque a família até cá, ela vem Minha codaquina, mamãe, misé Enquanto a gente come a chover Você é nosso povo É mais um ano novo Então vos desejamos Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal O Natal, o Natal é tempo de esperança e reflexão E que este clima, permita-nos refletir o ano que se encerra Renovando a esperança de novos tempos